Nos últimos vídeos até aqui, eu falei sobre os tipos de turbinas a vapor de condensação e de contrapressão e mostrei 10 diferenças entre elas. Vou deixar aqui em cima os cards para quem ainda não assistiu e lá dá uma conferida, dá uma olhada lá, tá? Hoje eu vou falar de outras especificações quanto aos tipos de turbinas. Preparado? Então roda a vinheta que eu já volto! As turbinas a vapor podem ser classificadas em diferentes categorias dependendo de sua construção, pressão de trabalho, tamanho e muitos outros parâmetros. Mas existem basicamente dois grupos de turbinas a vapor. As turbinas de ação, ou também chamadas de turbinas de impulso, e as turbinas de reação. A principal diferença entre esses dois tipos de turbinas é a maneira pela qual o vapor é expandido quando passa pela turbina, ou seja, de como se dá o processo de conversão da energia térmica em energia cinética. Então para entender um pouquinho mais isso, vamos começar falando hoje sobre as turbinas a vapor de ação, ou também chamadas de turbinas de impulso. Chamamos de turbina a vapor de ação quando o vapor é acelerado dentro da turbina e é o seu choque com a palheta que movimenta o rotor. A turbina de ação foi construída pela primeira vez em 1883 pelo engenheiro sueco Delaval. Estava em todos os projetos de turbina daquela época por ser adequada a pequenos volumes de vapor. A turbina vapor original, a turbina de Laval, é uma turbina de ação com uma única roda. Então nessas turbinas de ação, a energia potencial contida no vapor, também conhecida como entalpia, vou deixar aqui em cima o link para quem não viu o que é entalpia nas turbinas de vapor, dá uma conferida, quem transforma o vapor em energia cinética e após o choque com as palhetas se transforma em energia mecânica, ou seja, o movimento de rotação do rotor. Nesse tipo de turbina, toda a queda de pressão do vapor ocorre apenas nos expansores. Embora as palhetas de estágio de ação tenham queda de pressão praticamente zero nas palhetas móveis, na teoria, para que o fluxo de vapor passe através dessas palhetas, vai também ter uma pequena queda de pressão nelas. A turbina de ação é composta por palhetas móveis, ou mais especificamente as rodas, que alternam com as palhetas fixas, e o vapor é expandido nos bicos ou nos blocos expansores, e permanece sob pressão constante ao passar sobre as palhetas. Os estágios de ação, eles podem ser de dois tipos, estágios de pressão, também conhecidos como estágio de ratô, e estágios de velocidade, conhecidos como estágios de curts. Calma aí, que não entendeu nada, deu uma boiada aí, que quem são essas pessoas? Calma que isso é assunto para outro vídeo. Já dando aqui um spoiler, eu estou produzindo um conteúdo especial sobre a história da evolução das turbinas a vapor, desde o início, lá na antiguidade, até atualmente. Aqui embaixo na descrição desse vídeo, vai ter um link para você cadastrar seu e-mail, se ainda não se cadastrou, cadastra aí rapidinho, e assim que esse material estiver concluído, eu aviso e mando para você uma notificação para você conferir. E vou deixar aqui também um card, assim que o conteúdo estiver pronto, ele vai estar disponível. Claro, quem ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve agora mesmo, que é a maneira mais fácil e rápida de você receber notificações. Voltando aqui agora a gente falando da turbina de ação, vamos falar agora um pouquinho do outro tipo de turbina, sobre as turbinas de reação. Após a invenção das turbinas de ação, de Laval, nos anos seguintes, turbinas de reação, introduzidas pela primeira vez por Charles Algernon Persson em 1884, também passaram a ser usadas para acionamentos mecânicos. Nas turbinas de reação, a energia potencial se transforma diretamente em energia mecânica através da passagem pelos perfis da palheta. Quando o vapor ao passar através das palhetas, ele gera uma força de reação que movimenta o rotor. O princípio de funcionamento das palhetas de reação, ele é similar ao das asas de um avião. O fluxo de vapor passando nos dois lados do perfil da palheta, ele forma uma força de reação que vai impulsionar a palheta no sentido de rotação. As turbinas a vapor modernas, de múltiplos estágios, elas frequentemente empregam ação e reação na mesma turbina, geralmente variando o grau de reação e impulso da raiz até a extremidade de cada palheta. E quanto mais próximo do vapor condensado, maior vai sendo o grau de reação. Bom, vamos fazer então um resumão até aqui para ficar um pouquinho mais claro. O princípio de reação e reação, ele é classificado de acordo com a perda de pressão na passagem pela palheta. Nas turbinas de reação, o vapor ao entrar em contato com a palheta perde somente velocidade, mas mantém estáveis suas propriedades termodinâmicas, como pressão, volume específico e ainda... Em palhetas de reação, ocorre uma perda de velocidade, perda de pressão e também a perda de volume específico, resultando em uma perda etálpica e expansão do vapor. Construtivamente, essas duas tecnologias são parecidas. Uma maneira mais fácil para você poder identificar e diferenciar os tipos de estágio de turbinas de ação ou reação é observar o perfil da palheta usada. As palhetas de uma turbina de ação, de um estágio de ação, ele tem um perfil mais circular, são simétricas. O perfil de palhetas de reação, eles são mais retos, se aproximando mais do formato da asa de um avião. Outra diferença entre os dois tipos de estágio é o impulso axial, que é menor nas turbinas de ação do que na de reação. Eu vou abordar esse assunto aí de impulso axial em outro vídeo, quando ele estiver pronto também eu vou deixar aqui em cima o card para que você possa assistir ele lá. Outra diferença ainda é o número de estágios. Ele é maior nas turbinas de reação devido a baixa queda etálpica nas palhetas. Nas palhetas de ação, o perfil da palheta é simétrico e não ocorre queda de pressão nelas. Nas de reação, as palhetas possuem passagem convergente, permitindo uma queda de pressão parcial através delas. Nos estágios de ação, a turbina é mais adequada para absorver com maior eficiência a grande velocidade e pressão de uma cor. Nas de reação, a maior eficiência nos estágios está na região da baixa pressão. Quanto a eficiência, para a mesma vazão e condição de operação, a eficiência de turbina de ação é menor que a da turbina de reação. O dimensionamento físico de uma turbina de ação é menor que a de uma de reação para a mesma condição de trabalho. Se a gente pensar em relação ao custo, as turbinas de ação têm menor custo para as mesmas condições de operação. Isso é fácil de constatar comparando, se a gente olhar somente por meio da forma construtiva dos rotores dessas turbinas. Você vai ver que as turbinas de reação têm um projeto mais complicado, vamos falar assim. Quanto à aplicação, as turbinas de ação são mais utilizadas em refinarias, indústrias mecânicas e químicas. Já as turbinas de reação são mais utilizadas em grandes usinas de geração de energia, propriamente dito. A manutenção de uma turbina de ação também é mais fácil, se comparada com a de reação. Por hoje é isso. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com essa explicação. Se esse conteúdo ajudou você, fez sentido, deixa aí aqui embaixo, aqui nos comentários, deixa um feedback aí para eu saber o que melhorar. Um abraço e até a próxima.